Música Minha paixão verdadeira Queria eu nas glórias do nosso amor maior Não resistir ao tempo Ou ao mar Ou à flora Ou até mesmo à terra E tudo permitisse que a nossa vida em paz Se aproximasse tão gloriosamente Um do outro Assim eternamente apaixonados E ao nascer do sol como algo mais belo Que para você seja algo menor ou até esperança Ou uma harmoniosa batida entre dois corações Na saudade que bate fundo Na nossa alma Hoje Eu gostaria de trilhar a estrada E percorrer bem rápido Abrandado pela velocidade do tempo Que me leva ao encontro das garras do nosso amor O seu amor Se você quiser, meu bem Estarei eu Disposto A voar nas costas do céu azul E a viver Esse amor Perfeito Nos pensamentos das flores Da tristeza Da saudade Quem sabe Quem sabe iria eu Até a guerra Ou a sorte de quem vive o amor Tão nosso e verdadeiro Quisera eu poder me transformar em algo Que pudesse me transpor Para além do mar Toda correria Escolheria eu Ser o seu par E até mesmo O ar que tu respiras E estar a todo tempo contigo Num abraço eterno Te envolver E mil noites de amor em seus braços Desfalecer Como as borboletas em meu estômago Assim são Dois corações apaixonados O nosso coração Que em outra ocasião Ou amores de certas devoções Tantas dores, meu bem Eu tenho passado Sem você ao meu lado E nenhuma canção Uma só sequer canção Que me faça esquecer a dor A dor E arrancar de mim A saudade Que por você O meu coração sente Tão forte seria Infelizmente Se o amor Que meu coração Vivesse apenas só Mas a vontade de te amar É tão grande Que na harmonia constante Da paixão Nesse coração meu Vive um homem solitário Desamparado Triste por não ter você, meu bem Querendo eu estar sempre Cada vez mais apaixonado Assim como o mar que vive apaixonado E o seu amor Nas ondas loucas da saudade Seria eu capaz de buscar você Onde quer que se encontre de verdade Desde que te tem Somente a você Eu declaro Todo o meu amor e poema Nessas letras que a ti escrevo Do meu coração Para dizer-te Que é somente meu O seu amor Como o seu És O amor que por ti eu sinto Eu te amo, meu bem Vem tatuar no meu coração O seu nome Vem dizer Que me amas Se me amar Tão somente um Eu te amo Nos comentários Você declarar Estaria eu então Ainda mais apaixonado Por você Apaixonado Com tamanha paixão Que não haveriam Didáticos Ou letrados Que pudessem Transcrever As palavras Que saltam Do meu coração Por você Oh meu doce amor Que saudade Que eu tenho De ti Minha querida Apaixonado Como um louco Esse homem Apaixonado Do coração E a voz rouca Apaixonado Na calmaria De uma ventania Que causa tempestade Apaixonado Eu te escrevo Este poema Este poema Que é tudo seu Minha flor Minha sucena Você, meu bem Que me encoraja A seguir O caminho De um homem Apaixonado Morto por dentro Pela saudade Que invade O meu pensamento Eu te amo Meu bem E sinto Saudade De você Uma vontade De me aconchegar Nos versos Tristes Derradeiros Deste homem Seu homem Apaixonado E queria Eu escrever Versos bonitos Para te trazer Pra pertinho De mim E falar De você Oh meu bem Tristeza imensa Eu sinto Um vazio Sem fim Pois você É minha toda E eu Tento Encanto E penso Na música Que canta Como sou triste Sem você Amor Saudade Preciso 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 tanto Do seu carinho Porque quando você Me quiser Querer Eu ser Seu mineirinho Apaixonado Por teus olhos Infinitos Tão latentes Como o brilho Mais bonito Que em minha Que em minha Voz As vezes Arranhada Ao vento Que toca No ouvido Que faz Bater forte Seu coração Da saudade Da saudade Que não cabe Que não cabe nada Além de você E eu E a felicidade Nesses versos Que te mando do coração Para dizer Com tamanha emoção Que sinto saudade De você Espero que o meu poema Te alcance E te traga Para perto Dos meus braços De amor Com coração Palpitante Para derramar Sobre teu corpo Meus versos E poemas Além da doçura De meus beijos Só pra ti Minha amada Eu te amo Demais Que tudo Em você Seja paz E um beijo Do poeta Apaixonado Que de tanto Te amar Fica aqui Amargurado Por tamanho Ser a distância Que nos separa Mas na verdade O que me consola É que um dia Ou outro Que passe Terei você Sem demora Nos braços Desse homem Apaixonado Por você Te amo Minha vida Receba um beijo Do seu mineirinho Receba Minha poesia Declamada Com todo carinho E confira E confira Sua inscrição Em nosso canal Deixe seu joinha Meu bem E é claro Diz pra mim O tamanho Do seu amor Que sente Por mim Nos comentários Eu te amo Meu amor E de você Sinto muita saudade Eu vou ficar Por seu lado Por seu lado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto